Aê! Mais um super vídeo agora com algo que a gente conseguiu pra vocês. Um esfoliante, esfoliante e super hidratante. É uma máscara. Sal e o açúcar, óleo de abacate, extrato em pó. Ó, olha aqui. Que delícia. E olha isso pra você passar no rosto, gente. Não é incrível essa textura?